Salve, galera! Beleza! Raulk Game Night! Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Attack Aberration. Galera, no capítulo de hoje vamos fazer uma caverninha que tem aqui do lado da nossa base. Eu sei que ali ele tem um dos primeiros artefatos que a gente precisa para fazer o boss. Então, bora lá, Gabi? Bora! É bem pertinho da base, então. O bom da gente morar aqui é isso. Uma caverninha aqui do lado. Já vejo que a gente está aqui. Eles não estão muito imprintados, porém ele tem uma geração até aqui boa, né? Eles têm mutação. Eita! Só que fugiu o imprinte, sabe? Eita, é 50% imprintado só esse aqui. Acho que vai dar de boa. Beleza, então ela já aqui na frente. Eu só atravessei o lago ali, tá? Porque ia demorar esse tempo nadando aqui. Só que já está a entrada da caverna. Beleza, galera? Antes de entrar na caverna aqui eu esqueci de mostrar a localização para vocês, tá? Fica aqui no 4928 Está aí no mapa. Então, bora para o vídeo. Olha a Gabi, beleza? Está aqui, está aqui! Está com a travada agora, né? Eu acho que a Gabi não passa, né? Não. Obrigado por me travar aqui. Voltar na Pokeball e entrar lá. Cuidado para o que pode estar te esperando na porta. Esse bicho não neutro. Porque aqui ainda não tem bicha mais ali para frente. Aqui é meio que só um bloqueiozinho. Bora, bora. Bora, 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 bora. Aqui já começam os bichinhos. Não, ainda um pouco mais à frente. Bastante área que tem bichos. Aqui já começa a ter. Vamos brigar aqui com os bichos. Não tem bichos. Ainda mais em Mid Buster, galera. Isso é uma coisa que sempre que for sair em dois, vai em casal. Tem Raptor aqui. Tem. Nossa É E pensei que o Rafa era sem problema Já descobri que não Devagarzinho que tem uns buracos do nada Tá, mas eu vou pôr nível no meu E bater um pouquinho a mais sempre bom Aham Ó, 2,8,5 o level dos Ravagers Bicho, quase 300 Eu acho que é quarta geração já Com mutação que me lia ainda Pera aqui E agora eu vou ter que dar o tiro do negocinho Deixa eu pensar aqui Mais ou menos ali Tá pular, né? Tá pular, né? É Vai que quando Pelo muito do ângulo, né? Encosta ali, só dá um tapinha no espaço e já Dá um tapinhazinho no espaço Aqui também tem que botar um, se não me engano Dá umas agonia atravessar A gente tá pular aqui Quer pular ou eu coloco mais um? Não, não Arthropleura Tu botou em cima da Arthropleura Bora Ah Nossa, o cara não veio como aqui Nem esperou atravessar Nossa, tem Sikker aqui dentro A Arthropleura A Arthropleura caiu Eu não lembro que tinha Sikker aqui É a Vejur também Nossa, uma lagartissa Ah não Eu quero Ela não ataque, então deixa ela viva Eu adoro essa lagartissa É um dos meus dinos preferidos Vamos puxando os bichinhos aqui de Viva a Vejurzinha Tem rápido, tem rápido Ela me desmontou Nossa, eu atirei um negócio Sem querer Ih, me desmontou também Ai, o bicho tá no neutro, mano É por isso que é bom botar o Fleck, tá? Sem querer dar um tiro com o negocinho Eu só tô com o peito que não é Fleck, é Cheatinho, mas é um Cheatinho 200 Eu tô com o meu Allager, né? Duas Um, quatro, cinco O que? Olha a lagartissa Calma que eu tô upando Um, quatro, cinco? É? Essa primeira aqui Não, não Putz Ai A gente volta aqui e domar Então bota no Cryo, bota no Cryo Não, mas eu não tenho negocinho Tem que domar com a cogumelinha lá, né? Mas pega aqui, ó O que? Tem aqui o que? Cogumelo Não, mas isso aí eu dou ruim Tem que pegar a semente Mais uma aqui Um, três, cinco Meu Deus, eu vou levar todas Um ovo de carne Eu vou levar Galera, esse é o Hulk Zé Lutinho Faz só aula do Tiago Nossa, lembra aquela vez que eu fui Achar a lagartissa aqui Como foi difícil? Mas é que faz muito tempo A última vez que a gente veio Por essas bandas Raul Que faz uns três anos Calma, não passa por aqui Não, aqui Volta Tá, Raul Vai Galera, lembrando que os artefatos Vão ser intercalados nos canais, viu? É isso aí Então acompanha os dois canais Senão você vai perder Detalho do caminho Essa caverna é muito da hora, cara Vai ficar lá bonita Uhum Deu bom o bicho lá Não tá, né? Ele tá aqui agora Esse negócio da cryopode facilitou o mundo, né? Que nós tínhamos que vir aqui e matar E aí, meu Deus Ih, meu bicho é aquele bagote Matei, relógio Eu dei um passivo Eu escolhi ele matar e dei um passivo Pra ele não tentar comer a carne Fui eu que matei? Sim, sim Mas ele tenta comer Ó, o artefato tá ali, já Tipo assim Tu tem que ter uns bichinhos bons, né? Tu tem que... Aham Pra gravar Mas pra aqui pra trás Eu matei na espada Ixi Aí tá, por isso que eu já... Eu saí já do passivo Ó, já eu ponto mais três lives Uma vez Uma XPzinha boa, esses bichos Carna aqui Fazendo barulho Ai, você me bugou Não consigo mexer Nossa, você me soltou Quase fui Agora é só pegar aqui, galera Artefato das profundezas Dá licença que eu já vou pegar um também Ixi Eu só estou expondo um Ixi, que é só um Os papos é dois Ah, então Não tem que vir três E eles aqui Vou fazer os três óculos Então Oh, Glória Ó, aqui é um lugar Formar Biotox Tem também Uma bichinha ali Tem a... Ah, sim Tem a idade aqui Depois eu só pôr um dois pra cima Uhum O bom do aberrejo O fácil do aberrejo É o gancho Ó, cabe a Reaper aqui dentro, né Na Pokéball Se você jogar nesse lag aí embaixo Dá pra fazer uma estraga Tá Dá pra formar o... A Biotox É Só tem ar superou ali embaixo, hein Olha Se você cair, deu ruim Menos pra Reaper, né Reaper é gigante Tá matando todo mundo Não, ela dá um pulo Ela pula do outro lado do planeta É que traz ela lá no Cry Vem de Ravveger até aqui Bota ela na Cry Nossa, a gente tem que pegar esses bichinhos aqui, velho Hã? A gente tem que pegar elas Ah, sim É muito top, lagartista Eu vou até reproduzir elas Uhum Oh, mas é fêmea isso aqui? 145? Nossa, é o casal 135, 145? Sério? Sim Dá pra fazer lagartista tonada Oh Aqui acho que não precisa coisa, amor Dá pra andar, né Agora aqui Calma aí Deixa eu pular primeiro Eu pulei já pra metade da corda É mais engraçado como ele vai fazendo com a Andando na cordinha Mas acho que é isso aí, galera Já tá na saída aqui da caverna Vou dar um sprint até lá agora Pra quem não Não sabe a saída inteira, né Vamos fazer a inteira o negócio Fazer a inteira aqui que dá certo É bem simples Deixa eu dar as cavernas pro bosta Eu tenho uma aqui Vem aqui, bota na Poké Bola de novo Então é isso aí, galerinha Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Vou ficando por aqui Lembra de passar lá no canal da Gabi Deixar aquele like Se inscrever no canal Compartilha esse vídeo aí pra todo mundo Poder também ver nossas aventuras, né É isso aí Valeu Falou Fui